Agora você confere as melhores jogadas da noite desta quinta-feira. Em quinto lugar, Step Back, de Luka Doncic, que explodiu para 49 pontos na noite. Em quarto, tabelinha entre Lamello Ball e Montress Harrell. 25 segundos, vai na jogada individual, o passe com Montress Harrell para cravar mais dois. A terceira melhor jogada da noite é de Yannis, com passe longo, sem olhar, para Bobby Portis finalizar. Número 2, Schroeder alimenta o novato que ama enterradas, Jalen Green. E em primeiro, outro novato. Olha o que o David Duke Jr. fez. Por hoje é só. Amanhã tem mais. Tchau!